Era uma vez um mundo onde os computadores apenas faziam cálculos e caracteres frios simbolizavam informações práticas do mundo real. Tudo mudou! Mas eis que tudo mudou! Quando nerds com tetas protuberantes pensaram e se colocaram os jogos para rodar nessas máquinas incríveis. E aí que surgiram os jogos de DOS. Parênteses, além de ter todos esses nerds dos anos 90, ainda usavam as camisas por dentro da calça. Pode fechar parênteses. E nesses jogos de DOS que surgiram algumas das melhores experiências em videojogos. Então é por isso que hoje a gente vai falar do que, Rola? Dos jogos de DOS. Inesquecível. Inesquecível quer dizer que o quê? Você nunca poderá esquecer. É uma obrigação. É uma obrigação. E a gente vai falar com um clássico que eu gosto. Joguei, não joguei muito, mas joguei bastante. Joguei benzinho. Command Conker Red Alert. Tem gente que joga essa pó até hoje. Viciada. Pé de noite jogando Command Conker, velho. Command Conker foi um jogo de estratégia em tempo real. Bem naquela pegada StarCraft. Bem naquela pegada Warcraft. Tá ligado? RTS, Real Time Strategy. Na verdade, esses jogos que você tá falando são bem na pegada. É, são bem na pegada Command Conker. Mas como a galera tá vindo aqui hoje, só pra saber a relação, foi desenvolvido lá pela Westwood Studios, que lançou lá em 96, mano. O Red Alert é um marco não só na franquia, né, que tem vários jogos, mas para os RTS em si, pra esse gênero. Foram uma febre na primeira metade dos anos do momento. Foi uma febre gigantesca. A gente já falou que Warcraft é baseado em Command Conker, mas eu não sei, porque Warcraft também saiu meio por aí. E aí, por aí, né? É que o Command Conker era mais aquela coisa, tipo, o que eu joguei, não sei se todos eram, mas era uma batalha mais real, assim, tipo, soldadinhos, tanque de guerra. A Warcraft já era uma coisa, tipo, orcs, lúdico e tal, né? Era bem mais diferente. Histologia, pá. Exatamente. O jogo, ele se passa em uma realidade alternativa, iniciada quando Einstein volta no tempo e assassina Hitler, mano, evitando o surgimento da grande força nazista, mas, no fim das contas, dá um ruimzinho. A gigante União Soviética é quem decide aumentar os seus domínios e avança sobre o resto do mundo, tendo em seu caminho apenas os aliados, com o player podendo decidir em que lado ele vai querer atuar aí nessa guerra. A questão que era legal é que, realmente, era um jogo de exército, funcionava muito bem, você comandava várias unidades, era um jogo de estratégia em tempo real, tinha muitas ferramentas, era muito legal os upgrades que você fazia nas construções, era um jogo muito completo pra época, cara. Muito. Quando você voltar e ver vídeo hoje, nossa, que incrível. O gameplay segue o princípio clássico do gênero de RTS, né? Que é coletar recursos, construir algumas unidades, construir algumas construções, né? Alguns prédios e dominar o território inimigo. Mas em Red Alert, cada um dos lados tem suas especificidades que chamaram a atenção aí da galera na época, né? É, e depois tem, por exemplo, o Age of Mythology, que você escolheu os deuses, tal, tal, tudo isso vem dessa ideia de você ter, tipo, quando você escolhe o lado, você vai escolher o que tipo de unidade. É, hoje em dia no StarCraft isso fica mó presente, né? Você tem, tipo, o Zerg, que joga de um jeito, o Terranos jogam de um jeito e o Protoss, que é, tipo, totalmente diferente, né? No caso aqui do Red Alert, os soviéticos têm mais força bruta, com veículos melhores, mais poder de destruição, enquanto os aliados são mais ágeis, versáteis e consomem menos os recursos do player pra fazer as coisas. Depois acaba sendo mais forte, você tem que... É, aquele, aquela, aquela velha coisa, você quer o cara que é forte e devagar, ou o cara que é fraco, mas é rápido, tá ligado? Tipo, são as coisas mais comuns. O jogo, ele foi muito bem recebido pela crítica na época, ganhou 9,5 da GameSpot, e ganhou uma versão pra PS1, anos mais tarde, e agora também ressurgiu no PS3, depois de um tempo. A Steam relançou packs e packs de Red Alert. Você, mano, se você joga no PC, abre a Steam agora, que, mano, vão ter packs e mais packs de DLCs e coisas de Red Alert pra você comprar, sempre tá em promoção. Vamos falar agora de Wolfenstein 3D, começando a falar aí sobre essa categoria que é o First Person Shooter, que é um gênero que eu sou apaixonado e que, infelizmente, sofreu muito com o passar dos anos, mas que teve estrelas em sua história que começaram aqui no DOS, como, por exemplo, Wolfenstein 3D. Eu vou recomendar aqui um vídeo muito da hora de um canal de videogame aqui do YouTube também, que é o Jogabilidade. Eles fizeram um especial sobre o Romero, que é o brother que criou o Doom, que tava envolvido nesses Spiros FS. Ele é, tipo, mano, um gênio. Um velho roqueiro muito louco. Um velho roqueiro maluco do Satanás, que, tipo, fez esses jogos. Ele era um cara, cara, um visionário mesmo. Toda empresa, a IG Software, era feita de estrelas. Esses caras, tipo, mano, a gente deve tudo pra eles, quem gosta desse tipo de jogo. Então recomendo assistir esse vídeo deles, que é, tipo, um apanhado histórico muito foda que eles fizeram um puta trabalho da hora. Além de ser um sucesso absurdo vendendo mais de 200 mil cópias no primeiro ano, é um dos pilares do gênero de FPS, inspirando sempre com o seu ritmo acelerado na hora da ação, né? Tipo, a galera curtia isso e era o que o FPS trouxe aí pra galera que jogava, né? A galera tava acostumada a fazer RTS, que era mais, pô, pensa, joga... O que é da hora do jogo é que ele é o Wolfenstein 3D. Ele é 3D. A técnica que a IG Software criou pra gerar os gráficos em 3D foi, tipo, uma das maiores evoluções do videogame. Porque era uma técnica envolvendo geometria que, conforme você apontava pro cenário, ele gerava, fazendo cálculos, um ambiente que era bidimensional apenas, era 2D, era chapado. Mas conforme você ia se mexendo, eles iam mudando essas sprites em tempo real, iam mudando a posição, a angulação, e aí parecia, dava a impressão de que o jogo era em 3D. Realmente era em 3D, porque você andava num ambiente 3D, mas era tudo gerando gráficos em duas dimensões. Isso trouxe uma vantagem de poder fazer um jogo leve e poder ter muito FPS, poder ter muito framing. Então por isso que o jogo era frenético. É isso que foi a grande diferença. Wolfenstein, Doom, são jogos que você sai correndo, dando bala nos caras, uma coisa que não existia na época, entendeu? O jogo tem como vilões aí os nazistas. Enquanto o player controla o espião americano William Beckowitz. 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 Que é capturado e preso no castelo Wolfenstein, onde começa a sua missão, que é destruir o regime liderado por Hitler. Perceba que nessa época também, muito recente, a história da Segunda Guerra Mundial, etc. Os temas são bem... É, o tema é sempre voltado na Segunda Guerra Mundial, nessas grandes ameaças que tinham feito ali o mundo, pós-Guerra Fria, etc. Se você era uma criança dos anos 90, as chances são de que na história, você não tem entendido p**** nenhuma na história. Mas se você tem absorvido pelo menos o gameplay, né? Que era matar todos os inimigos, entrar no elevador e ir pro próximo andar, matar todos os inimigos de novo. Tá fácil, né? Objetivo simples. É isso. E o 3D do nome hoje em dia pode parecer um tanto pretencioso, já que os gráficos eram bem rudimentares, com os personagens sendo criados em sprites 2D projetados num mapa que teoricamente era tridimensional, mas nenhum mapa era tridimensional, na verdade. E o Wolfenstein é definitivamente um clássico dos FPS que oferece a oportunidade de enfrentar Hitler, vestido com uma armadura robótica e certamente merece ser revisitado pelos gamers mais nostálgicos ou recomprado nas novas versões que estão saindo. A gente teve agora o Wolfenstein 2 aí que saiu ano passado, notas muito fodas, tem muita vontade de jogar, só não compre porque é caro mesmo. Marcas, mandem. É um point and click, é um graphic adventure game, olha que coisa linda. Desenvolvido pela LucasArte com design feito pelo Tim Schafer, que é um ícone desse gênero. Outro clássico, né? É um absurdo. Esse jogo foi lançado em 1995. E teve remake há pouco tempo. Teve. Full Throttle, cara, tá aí na lista dos top 10 jogos mais icônicos de todos os tempos. Com certeza. Mano, a intro de Full Throttle é um negócio inacreditável. Não parece que é point and click, que o negócio tá sendo gerado num DOS de tão bonito. É mesmo? Porque você nunca viu a intro? Hum. Dos caras de moto de estrada, aparelho, é o carro do brother, tem uma perseguição. Mano, é um absurdo. Animal. Esse jogo é um absurdo. Bom, em uma época que os computadores não eram tão poderosos, as narrativas tinham um papel muito importante pro jogo, né? E o Full Throttle é o maior exemplo disso. A narrativa foca em Ben, que é o líder de uma gangue de motoqueiros que precisa provar sua inocência em um caso de assassinato. Nossa, que da hora, né? A premissa já é mó da hora, você já consegue, tipo, só de ler a sinopse já fica preso na parada, né? Just the kind of forks I need right on top. O jogador controla bem utilizando o mouse pra clicar sobre determinados pontos no cenário, fazendo com que o motoqueiro execute determinadas ações. Simples assim. Você vai clicando, vai, vai e tá ok. Não tem controle complexo, né? É só clicar. É só ir clicando e explorando a história. O jogo se baseia muito em diálogos essenciais pra você entender a jornada ali e avançar nessa história e ser surpreendido por alguns plot twists que são de fato o que prendem a atenção do jogador. Com toda certeza, né? A LucasArts esperava que o jogo vendesse só 100 mil cópias e ficou surpresa quando ele bateu a marca de 1 milhão de unidades. O que tem a ver com o Jorge Lucas? Não tem como, né? É muito dinheiro. Exatamente. Eu quero bastante coisa pra época, né? Outros games do gênero aqui que merecem ser explorados por vocês que gostam da história do videogame é Day of the Tentacles, Sanimex, Heat the Road, Green Fandango e o próprio remaster de Full Throttle lançado em 2017. Não acredito que a gente esqueceu aqui os do Mokey Island. Mokey Island, porra, Mokey Island. Mano, a gente vai falar de um jogo que eu era muito, muito viciado quando a Blizzard falou que ia relançar os personagens pra Heroes of the Storm, pra Overwatch. Eu fiquei muito feliz. The Lost Vikings, que é um jogo que mistura elementos de plataforma e puzzle. Foi desenvolvido pela Silicon and Synapse, que no caso hoje em dia chama Blizzard Entertainment. Foi lançado lá em 92 pra DOS e pra algumas outras plataformas. Eu jogava no Super Nintendo. Mano, era muito foda. Olha, esse jogo podia ter uma história simples, mas inovou ao ter três protagonistas na tela ao mesmo tempo e exigir bastante raciocínio do jogador que precisa combinar bem os poderes dos três. Porque tinha lugares, Rolandinho, por exemplo, tá? Tinha um lugar que tinha um negócio pra passar. E aí, tipo, um dos seus carinhas só batia no chão, o outro pulava mais alto e o outro protegia, porque tinha que pular por cima de uma lança. Então tinha que meio que pular e usar o poder do cara que protegia pra pegar na lança e continuar andando, sabe? Então tinha que fazer umas misturas de pouco. Sim, eles misturavam o poder dos caras. Puta, era muito da hora. Os três vikings, eles são sequestrados por um alienígena que deseja tê-los em seu zoológico intergaláctico. Mas os guerreiros não concordam e tentam escapar, o que os leva a passar por diferentes situações em diferentes mundos, velho. Mó brisa. E como o Gable falou, os personagens têm características específicas. O Eric é o viking mais rápido e consegue saltar por diferentes áreas do mapa. O Balog é quem tem o poder de ataque com flecha e espada. E o último é o Olaf com seu escudo para proteger o trio de protagonistas. Era bem louco. Os desafios do jogador giram sempre em torno de unir os três vikings que começam em pontos distintos do mapa, né? Do nível. E mantê-los aí todos vivos sabendo que se um morrer é muito improvável que você consiga passar de fase porque você precisa dos três com você pra fazer os puzzles, entendeu? E esse jogo é muito marcante também pelo seu humor, cara. O design também que pode ser baixado de forma oficial e gratuita lá no site da Battle.net e emulado utilizando o app Dosbox. Olha só. Então, mano, baixe de graça, velho. Vale a pena. Vai no site da Blizzard e baixe. É muito da hora. Música Doom, galera. Não tem como falar de Doom sem ficar emocionado aqui. Doom... Que jogo foda e seca mesmo. Mano, Doom é apenas alegria, felicidade, bons momentos, eu e meu primo. Bom, esse foi o primeiro game da série consagrada de shooters desenvolvido pela já mencionada ID Software lançado em 93 e distribuído de forma episódica e absurda. Sem o Doom, os videogames de forma geral e principalmente os FPS, eles não seriam os mesmos e os amantes de ação frenética em tela aí, né? Os... Da vida e violência virtual teriam que ter encontrado aí algo mais pra ocupar suas mentes imperativas. Provavelmente um GTAzinho que saiu depois só, né? Você ia ficar esperando. É, mas olha, o Doom, ele tinha uma coisa muito icônica, clássica. Duas, na verdade, né? As chaves pra você abrir as portas, essa mecânica de você poder explorar os mapas que eram gigantes e muito bem feitos. E os bichos feios. A partir do momento que você tem as chaves pra abrir certas portas, que foi reutilizado em muitos jogos, e a questão de ter o rosto do protagonista ali embaixo. Ele tá ali, tipo, só ali, observando e quando você vai levando dano ele começa a sangrar até morrer. Eu vou explicar aqui de maneira resumida porque não tem muita importância a história do Doom, mas é assim, é um brother que ele é tipo... A gente tem uma base em Marte e aí invadem a base de... A base de Marte para de responder e aí eles pegam esse cara que é o protagonista, que era um brother que já era condenado a pena de morte no mundo, na Terra normal, e mandam ele pra ver o que aconteceu na colônia. Quando ele chega lá, capirotos habitam. Satanás dominou a colônia. E aí mata todo mundo, p***. E aí ele sai, mano, dando bala em todo mundo, é isso. O jogo completo, ao contrário da demo que o Rolandinho jogou, tinha 27 fases divididas em 3 capítulos, que foram jogados por algo em torno de 20 milhões de jogadores só até o ano de 95. Hoje em dia, 2018, p*** que pariu. Outro mérito do Doom foi a construção de uma comunidade bastante participativa, começando com o multiplayer e seguindo com os mods e customizações facilitados pela própria ID Software. Foda, né? Olha o que os caras começaram, tinha multiplayer depois. Mano, eles expandiram, tinha mod, eles permitiram que as pessoas modificassem o jogo, eles faziam mapas extras, até hoje... Olha aqui, no fundo dos meus olhos. Até hoje, o Romero solta mapas especiais. De Doom? Caralho. Ele faz níveis completamente, internamente novos e solta para as pessoas jogarem. Bom, o sucesso de Doom e a sua temática satânica não podiam passar ilesos e muita polêmica envolver o jogo, que inclusive foi proibido aqui no Brasil anos depois do lançamento oficial, olha só. Todo mundo cargou litros e continuou jogando muita coisa, matando muita gente. É, você que tá jogando, agora que você tá assistindo Pokémon Game e jogando Bully na outra tela, o Bully também tá proibido, viu, querido? Não pode jogar, tá? Bom, a lista aqui, teoricamente, acabou, galera, mas eu vou fazer uma acaralhada de menção rosa, porque, enfim... Manda a ver. Vamos lá, precisa lembrar, tá? Star Gunner, melhor jogo de nave que existe em todo o planeta, Terra e além. Eu tenho um vídeo no meu canal pessoal muito antigo de Jogar Star Gunner, pode olhar lá que é incrível. Fracas! Era tipo um Bomberman, mas com bruxos, eu jogo até hoje essa porcaria, toda vez baixo lá pra jogar. O próprio Duke Nukem, que eu acho que é o 2, que ele era de plataforma, ele não era 3D ainda, era incrível, era pro DOS, era fantástico esse jogo. Verdade. Cara, entre tantos e tantos outros jogos de DOS. E se você lembra de algum, deixa aqui nos comentários pra gente também, né? Quais jogos que a gente esqueceu de falar aqui de DOS. Exatamente. E possivelmente a gente pode fazer uma lista 2 aí, tá bom? Se 6 pessoas não assistiram esse vídeo. É isso aí, gente, esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos mais velhos aí, pra eles também verem a lista de jogos do DOS e sentir essa nostalgia com a gente. E falou! Falou, c****, segue a gente lá na Mixer, p****. E falou! E aí, falou. E aí, falou.